Amigos e amigas, você que acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 youtube facebook instagram estamos aqui na orla de vila velha vamos rezar o terço mês de fevereiro é março mês de março de dois mil e vinte e quatro divino jesus eu vos ofereço esse terço que vou rezar contemplando os mistérios da nossa redenção concedem-me as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências desta nossa oração creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sob o concepilar foi crucificado foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de deus pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe do Senhor, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Vamos rezar os mistérios Luminosos Mistérios das Quintas-feiras O primeiro mistério É o batismo de Jesus Cristo No Rio Jordão Pelo seu primo e profeta São João Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, a ti na terra Como no céu Pão nosso de cada dia, nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Amém 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 Meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo, todo clero Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz Nossa Senhora da luz, rogai por nós Nossa Senhora da purificação, rogai por nós Segundo o mistério luminoso Nós meditamos sobre a transformação Milagre de Jesus que transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho E o melhor vinho daquele casamento nas bodas de Cana Pai nosso que estás nos céus santificados Seja o vosso nome E a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres, bendita é o fruto Do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres, bendita é o fruto Do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Abençoai o Santo Padre, Papa Nosso Bispo, todo clero Abençoai as nossas famílias Que dai-nos a paz Nossa Senhora Da luz, rogai por nós Nossa Senhora da Candelária Rogai por nós Nossa Senhora das Candeias, rogai por nós Do terceiro mistério luminoso Contemplamos Jesus Jesus Divulgando A palavra de Deus O Evangelho Anunciando a boa nova Chamando todos A conversão Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, honrai para os novos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisaram, da vossa infinita misericórdia. E abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo, todo o clero, abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Purificação, rogai por nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. No quarto Mistério Luminoso, ou Mistério da Luz, contemplamos a Transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ao lado de Elias e Moisés, e diante dos seus três apóstolos, Pedro, Tiago e João, três apóstolos que ele convidou para estar junto neste evento tão importante, a Transfiguração. Pai nosso que estás em Céu, santificados em Vosso nome, venha a nós no Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. abençoai o Santo Padre e o Papa, nosso Bispo e todo o clero, abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora da Purificação, rogai por nós, a Senhora da Luz, rogai por nós. O Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos agora ao quinto mistério luminoso, o mistério da luz, que é meditado, é refletido nas quintas-feiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado. O quinto mistério é a instituição da Santa Eucaristia na quinta-feira, antes da sexta-feira da Paixão. Foi instituído o mistério da Eucaristia, o cenáculo, quando Jesus estava reunido com os seus apóstolos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia anducai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal rápido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso reino. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Nossa Senhora da Purificação, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Infinitas graças nos damos, Soberano Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos de bairro do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos e amendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste esterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre viva e maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a vós pertença. Ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos cantar a consagração? Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Para você, do meu endereço telemático, arroba paulo roberto maciel, maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.600 vídeos para você que é meu seguidor, para pesquisar com responsabilidade. Vai também ao blog, tem muito texto para você. Vai ao Instagram e ao Facebook. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos. E também do hebraico, El Shaddai. Significa Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que quando suplicamos algo a Deus, ele pode nos dar uma dessas três respostas. Se não, o espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso divino Pai eterno, é o nosso Pai das misericórdias. Então, aceite a resposta de Deus. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranatá, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. E será o juízo final. Esteja pronto. Creia que Jesus é Deus. Nosso Deus, que morreu na cruz para nos salvar, Cordeiro Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus. Meu Jesus.